Música O retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver me envolvendo Sem este quiz eu quero saber Sem este amor o que quer fazer Porque se ontem ou me casar Porta de tristeza sem que vão me libertar por favor Comigo aconteceu Gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu Gostar da namorada de um amigo meu Todos os rapazes têm inveja de mim Mas eu não dou bola Eu sou mesmo assim Me chamam Lobo Mau Me chamam Lobo Mau Eu sou terrível Vou lhe contar Não vai ser poder Me acompanhar A garota que andava do meu lado, fazia que eu ando mesmo apressado Caraca, a máquina quente, eu sou terrível Tudo é tão triste, não me interessa O que demais existe, quero que você E aqueça nesse inferno, e que tudo mais pobre é Tudo vai ser diferente, você vai aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada, nada Você tem a vida inteira pra viver E ao lembrar eu sinto novamente Seu perfume contente, que me ameaça o coração Tarde, fria, chuva fina, que ela espera Mesmo se eu sofrer, ninguém verá me maldizer momento algum Pois seu meigo olhar fará de novo, meu brilhar como nenhum Mais um destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom Pois há muito tempo, não consenta, me pedia Como vou viver sempre o caramba Na correta, eu vou lá de lá Beber, quero consentar, eu vou lá de lá Beber, beber, beber Muita paciência, o rapaz me ofereceu Dá um todo velho, fico por lá O Iêêê era a onda do momento E as canções de Roberto atingiam em cheio os corações das cocotas e dos garotões Com o sucesso meteórico, Roberto é convidado para comandar um programa de TV Jovem Guarda estreou em 1965 E superou todas as expectativas Jorginho, estou sabendo de uma notícia, ô cara É, ô cara O Aleluia foi gravado nos Estados Unidos Renato e seus Blue Cat É, sem sombra de dúvida, também um marco na televisão brasileira Ah, deixa essa boneca passar mil, por favor Essa garota é papo firme É papo firme É papo firme Ela é mesmo avançada E só diz Bem disparada Gosta de tudo que eu falo Gosta de gíria E muito embalo Nas tardes de domingo, o programa bateu recordes de audiência, virou mania nacional e se transformou no primeiro movimento jovem brasileiro As roupas, as gírias Barra limpa, mora E o visual do já coroado, rei Roberto Carlos, eram imitados por toda a juventude Meu amigo Erasmo, Carlos Junto com Erasmo e Wanderleia, Roberto mandava a brasa e liderava a festa de arromba Vejam só que festa de arromba Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Sofri, sofri Chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você Por você Quando você se separou de mim Eu Pensei que ia até Morrer Depois No mês Música 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 Música